Curso Ensino Híbrido Personalização e Tecnologia na Educação Realização Fundação Lehman e Instituto Península Nesse tutorial, vamos abordar o aplicativo Padlet para uso em diferentes momentos. Padlet é um mural online. Pode ser usado por professores e alunos para publicar notas em um mural colaborativo. As notas podem conter links, vídeos, imagens e textos. Permite publicações anônimas e assinadas. Vamos à página inicial do Padlet, padlet.com e vamos localizar no canto superior direito da página o botão de login ou registre-se. Vamos clicar nesse botão e efetuar o nosso login. Na página inicial do Padlet, nós temos acesso aqui ao conjunto dos nossos murais, as atividades que estão ocorrendo nesses murais, aos nossos colaboradores, arquivos que subimos na plataforma, links postados, configurações e informações de perfil. Vamos clicar no canto superior direito, no botão criar novo mural. Teremos então acesso a essa página com as informações já de configuração do nosso mural. Localize o ícone da engrenagem. Ele vai nos mandar para a página de configurações do nosso mural, onde vamos começar a aplicar o título, a descrição e a aparência dele. Então aqui, de cima para baixo, na barrinha de menu das configurações, temos em informações básicas, o campo para inserir título, uma descrição e um ícone, um retrato, que essa imagem que vai aqui, nós podemos escolher uma imagem fornecida ou fazer upload de uma fotografia. Dando seguimento, nós podemos escolher um fundo, ou papel de parede, para o nosso mural. Podemos escolher a forma como os posts vão aparecer nele, ou seja, o layout. Temos três modos. O modo livre, onde o post vai aparecer em qualquer lugar que o usuário clicar no mural. Temos a forma stream, onde os posts vão aparecer na sequência um do outro. E a forma, onde os posts vão aparecer um ao lado do outro. Aqui nós escolhemos a forma stream. Vamos dar seguimento. E teremos acesso às configurações de privacidade. Nós podemos ter um mural privado, um mural protegido por senha, um mural com link oculto, e um mural totalmente público, que é o caso desse que eu estou criando. Seguindo aqui, nós já podemos começar a publicar em nosso mural. Basta dar um clique com o mouse em cima dele, e vai aparecer esse campo, essa janelinha aqui, com nome, título do post, a caixa de texto para escrever, e as opções aqui para inserir link, fazer upload, ou a gravação de um vídeo. Aqui já o mural com três posts. Então, dei o título a esse mural, ensino híbrido, como estou usando o Padlet em minha sala de aula, e inserir com uma outra conta de usuário, porque esse mural está público, inserir algumas descrições aqui. Esse aqui é um vídeo, então o vídeo roda dentro da própria plataforma. Dando seguimento, ao clicar em um post, ele aparece nesse modo de visualização. Repare que o usuário aqui está como anônimo, porque eu deixei público, permitindo assim que usuários possam publicar, sem fazer login na plataforma. Há aqui as opções de compartilhação em redes sociais, e uma opção de navegação entre os posts, por meio dos botõezinhos aqui em amarelo. Dando seguimento, nós podemos obter um endereço do nosso Padlet, do nosso mural. Nós podemos personalizar o endereço. Então, aqui na extensão com o meu nome de usuário, Rodrigo Abrantes, eu inseri o nome desse mural, ensino híbrido. Isso é importante para ter uma boa indexação do nosso material, e ele ser localizável pelos buscadores. Eu deixei esse mural público, com o objetivo de encorajá-lo a compartilhar suas experiências com o Padlet na sala de aula. Acesse o link abaixo e publique. Ok? Então, obrigado por assistir mais esse tutorial. Até a próxima.